Fala galera, eu ia perguntar aqui em relação ao Ketron SD1 O Ketron tem um teclado, 76 teclas, esse SD1 Ele tem entrada balanceada no microfone Tem uma entrada P10, no caso são dois microfones que você usa ao mesmo tempo Tem um volume aqui do microfone Tem uma série de fones Duas saídas individuais para o microfone Então você pode mixar no teclado e depois mandar para a mesa Tem quatro sedes de áudio O LRI e mais duas aqui para você direcionar alguma coisa da bateria Enfim, tem aqui uma porta para um pedal, no caso uma pedaleira Para dar viradas, enfim Tem um pedal sustain, pedal volume que é a expressão Tem aqui a porta entrada e saída mídia, enfim Tem uma porta aqui, computador interface que é um cabo diferente Então esse é bem antigo Tem uma plaqueta que eu não sei o que seria aqui E aí